Durante o atendimento de um paciente, você suspeitou que o mesmo possa estar com PIF não efusiva. A gente tem que lembrar lá na aula de PIF, que uma das peças do quebra-cabeça para o diagnóstico de PIF é fazer a relação albumina-globulina. O que é isso, Luiz, relação albumina-globulina? Descobriram que se fizer, por um monte de conta que eles fizeram lá em estudos, que se você pegar o valor de albumina que você encontrou nesse paciente e dividir pelo de globulina, se você encontrar um valor menor do que 0,4, esse paciente tem uma grande chance de ter PIF. Se você fizer essa conta entre 0,4 e 0,8, esse paciente, esse exame não te influenciou em nada, tá bom? Não te deu nenhuma resposta positiva, nenhuma negativa, nem te auxiliou, mas também não descartou. Mas se der acima de 0,8, esse paciente é improvável que ele tenha PIF. Deixa eu, caso alguém queira copiar isso que eu falei, tá escrito aqui. Olha só, relação albumina-globulina, alto valor preditivo positivo quando dá abaixo de 0,4. E alto valor preditivo negativo se der acima de 0,8. Vamos fazer essa conta? Pra ver o que que vai dar? Vamos lá, então se eu tenho uma proteína total, a relação que é albumina-globulina, você tem que achar a quantidade de globulina e dividir a albumina por globulina. Vamos ver aqui, que eu nem, pra te falar a verdade, eu nem fiz essa conta. Vamos lá, pra achar as globulinas, a gente sabe que a gente tem que pegar a proteína total e subtrair das da albumina. Então se a gente tem 7,4 de proteína total e subtrair de 3,4 de albumina, a gente teve 4 de globulina. Agora a gente tem que fazer, pessoal, a relação albumina-globulina. Então a gente tem que pegar a albumina, que é 3,4, e dividir por 4. Deu 0 ponto, nunca vai dar pra ver, né, amigo? Eu uso o celular aqui. Mas a conta deu 0,85. Parabéns, e a Augusto colocou, deu 0,85. E se acima de 0,8, maior ou igual a 0,8, é improvável, tem um alto valor preditivo negativo, esse paciente é improvável que ele tenha PIF.